Eu comecei a pescar desde os oito anos de idade. Já fui ao Chile, Argentina, Noruega, já andei por todos os cantos do mundo. O mar foi-me assistente, foi do mar que eu vivi. Na cidade da Vila da Contra, mas só daqui a China, com muito orgulho. E sou rio-hávio de alma e coração. Todos os santos dias a minha roupa é, despais da cabeça, rio-hávio. Faça chuva, faça sol, o rabo perca, o rabo arranha, o rabo empate. É um amor para o futebol que tem de levar. Quando chegar à hora do treino, antes que eles venham, eu já estou lá. Eu espero que eles venham. Mas tudo o que eu vejo, fica aqui dentro. Dali não sai nada. É o homem dos golos. Eu chamo-me o homem dos golos. É um jogador, cara. Esta camisolina é de muitos anos. É uma camisola muito antiga. O rio-hávio, quando marcou o golo, não vi o que faço. No meio da uma associativa, furei por ali pelo meio. Vai, vai, vai. E foi buscar a camisola bonita. O rio-hávio é a minha segunda palavra. Ele, quando vista a camisola do rio-hávio, passa tudo para isso. Liga-nos o amor à camisola. Liga-nos. Liga-nos o futebol.